Tá vendo? Uma carta 17 Vai mexer com o véio Encontra Levou quem trouxe Pega o estube de papel Aí joga em qualquer lugar lá E depois vem reclamar Pronto E se eu largasse lá Aí ela vinha reclamar Porque eu não joguei no lixo Mas como eu joguei no lixo Ela vem reclamar porque eu joguei no lixo Vem reclamar Olha É por isso que eu falo Não esquece Marcante 17 Pepe Não esquece Não esquece Não esquece